O Ver Mais agora vai voltar a falar sobre um tema que sempre que a gente traz aqui no programa gera muitas dúvidas, que é sobre aposentadoria. Por isso já quero convidar você a participar comigo também, enviando as suas perguntas, porque para 2024 estão previstas duas novas regras para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, para entender as mudanças e responder as suas dúvidas, eu recebo o advogado especialista em Direito Previdenciário, Dr. Jean Postai. Boa tarde, bem-vindo novamente. Boa tarde, Cautrin. Agradeço a oportunidade, tudo bem? Tudo bem. Doutor, assim, sempre que a gente traz esse assunto de aposentadoria, geram inúmeras perguntas. Porém, sempre tem novidade, né? E agora, falar em regras para mudança, do que a gente está falando? Por que ainda tem novas regras para serem aplicadas? Vamos lá. Nós tivemos a reforma da Previdência em 2019 e essa reforma colocou uma idade para o homem se aposentar de 65 anos e a mulher de 62 anos. Basicamente, é isso que o INSS deseja que as pessoas se aposentem, com essa idade aproximadamente, na maioria dos casos. Só que para não criar um impacto muito grande na vida das pessoas, eles colocaram algumas regrinhas de transição. Então, as pessoas, principalmente na faixa dos 40 anos de idade ou dos 50 anos de idade, elas entram em algumas regrinhas de transição, dependendo do caso, e conseguem se aposentar antes do que essas idades que eu falei. Ou seja, antes de 65 e antes de 62 anos. Só que para isso, elas precisam cumprir alguns requisitos. E esses requisitos, ano a ano, vão ficando mais difíceis. Ah, já vamos falar um pouquinho mais disso. Antes, tem uma pergunta no nosso WhatsApp. Gostaria de saber sobre a aposentadoria. Quero saber se vai mudar alguma regra, pois quero me aposentar com 62 anos e 16 de contribuição. Hoje tenho 60 anos ainda. Virgínia perguntando e já é um ótimo começo de conversa, né? Exatamente. A Virgínia, a princípio, vai se aposentar com 62 anos e mais de 15 anos de contribuição, sem nenhum tipo de problema. A única recomendação que eu daria para ela é a seguinte, eu falei que é 62 anos para mulher, mas sempre tem algumas exceções na lei. Se ela apresentar alguma deficiência de longo prazo, ela consegue diminuir essa idade e se aposentar com 55 anos ou mais. Então, no caso da Virgínia, eu acho interessante ela verificar isso, se ela tem alguma doença grave, alguma deficiência, porque pode ser que ela consiga baixar essa idade de 62 para 55. Se não for o caso dela, pelo que ela comentou, pelo tempo de contribuição, ela vai se aposentar com 62, a princípio, sem problema nenhum. Doutor, as mudanças estão previstas para 2024. Eu preciso esperar até o ano que vem, então, para aplicar essas novas regras? Como que funciona? Ou eu consigo já solicitar esse ano para me encaixar nas regras do ano que vem? Então, as mudanças vão aumentando ano a ano. Na verdade, elas vêm desde 2019, né? Em 2024, vai aumentar algumas regrinhas de transição, vai aumentar o tempo exigido ou a idade exigida vai aumentar seis meses. Então, vai ficar um pouquinho mais complicado do que era em 2023. Mas o que a lei fala? Se a pessoa preencheu os requisitos das regras do ano passado, por exemplo, ela pode fazer o pedido baseado no direito adquirido e conseguir se aposentar com as regras já do ano passado. Não tem problema nenhum. O que ela não consegue é se basear nas regras do futuro. Então, se ela vai preencher os requisitos em 2024 e não preenche nenhum outro agora, ela precisaria, a princípio, esperar 2024. Ela não consegue avançar no futuro, mas ela consegue pedir algo que ela já completou lá atrás. E por isso que é tão importante esse trabalho, essa informação que a gente traz, porque, às vezes, você pode pensar, puxa, perdi, o trem passou, me prejudiquei, não acompanhei a mudança, vou ter prejuízo. Não. Então, você pode ainda reivindicar uma mudança que houve ali no ano passado para aplicar esse ano. Isso. Nós temos casos, inclusive, que é outro de pessoas que cumprem os requisitos ainda na reforma da Previdência. Lá em 2019, eles têm o direito adquirido com base na regra antiga, que normalmente paga muito melhor, são condições muito melhores. Então, realmente depende de cálculo. Mas nós temos pessoas em Joinville que ainda preenchem os requisitos lá das regras de 2019 ou antes. Muito interessante. Mesmo quatro anos depois, a pessoa ainda assim consegue o direito adquirido, se ela preencheu os requisitos. Perfeito. Doutor, tem mais uma participação aqui no nosso ATS? E reforço, você que está nos acompanhando, mande a sua mensagem, que a gente pode... O doutor vai responder outras dúvidas também, porque também tem a questão da revisão da aposentadoria, que está gerando muita dúvida. Se você tem, pode mandar também, tá? Olha, trabalhei 16 anos registrado e sofri um acidente de trabalho. Já estou há seis anos no benefício. Queria saber se conta para a aposentadoria. Jason e Elisandra participando conosco. Boa tarde para vocês e muito obrigada. Então, a maioria dos entendimentos hoje em dia é que quando a pessoa fica afastada e volta a trabalhar ou volta a contribuir, esse período de afastamento conta sim para a aposentadoria. Ele pode ajudar a pessoa a se aposentar. Então, no caso dessa pessoa, se ela ficou afastada há tanto tempo e retornou ao trabalho futuramente, muito provavelmente ela vai conseguir sim somar esse período. Além disso, ela pode verificar se ficou com alguma sequela desse acidente de trabalho. Se ela ficou com alguma sequela, ela pode voltar ao trabalho e ainda receber o auxílio-acidente, que é aquele benefício que é uma indenização mensal. Doutor, o plano da reforma da Previdência é estabelecer uma idade e um tempo de serviço para as pessoas. Mas existe um desequilíbrio, uma diferença muito grande. Especialmente aqui em Joinville, há pessoas que ah, mas o meu vizinho se aposentou com menos idade que eu, com menos tempo de serviço. Por que isso acontece? E o que é possível fazer nesses casos? Então, a gente sempre brinca que cada caso é um caso. Nós temos situações de pessoas, principalmente na faixa dos 40 ou dos 50 anos, que elas preenchem os requisitos da regra antiga ainda. Ou elas conseguem entrar em regras de transição que não tem idade mínima. Então, essas pessoas conseguem se aposentar com 45, 48 anos, ou seja, extremamente jovens. Já temos casos de pessoas que, mesmo ainda jovens, poderiam entrar nessas regras, mas se você faz o cálculo do caso delas, se você inclui alguma insalubridade, mesmo algum período rural, ainda assim ela não chega aos requisitos da regra de transição. Então, ela chega muito perto, ela fica faltando muito pouco, mas ela não chega. E, às vezes, por não chegar, isso atrasa a aposentadoria dela em 5, 10 anos. É muito comum acontecer isso, de faltar muito pouco para entrar naquela regra. Mas, se não entrou, é jogado lá para frente. Então, por isso que acontece muito o caso do vizinho. Às vezes, o vizinho conseguiu, mas a pessoa falta um detalhezinho para chegar lá. É muito comum isso. E que detalhes que a gente poderia citar para quem nos acompanha, de repente, puxar lá na memória a questão de trabalho rural, mesmo um trabalho que trabalhou durante um período à noite, uma insalubridade, conta também? Conta a insalubridade, conta o período rural. Em Joinville, eu diria que isso é o mais comum. Nós temos muitas pessoas na faixa dos 40 anos que trabalharam na roça na infância, seja no Paraná, no interior de Santa Catarina, vieram para Joinville, para as indústrias. E esse período conta, geralmente, dos 12 anos até a data em que a pessoa saiu da roça. Em alguns casos, conta até mesmo antes dos 12 anos, a partir dos 8 ou dos 10 anos. Eu diria que esse é o primeiro requisito mais comum aqui em Joinville. O segundo requisito mais comum em Joinville seria a insalubridade. Pessoas que trabalham com ruído alto, expostas a produtos químicos, cada ano que essa pessoa trabalhou, é como se ele valesse mais para ela se aposentar. Então, vamos imaginar um homem aqui em Joinville que tem 30 anos de trabalho em indústrias da cidade só com insalubridade. Se você pega esses 30 anos, você consegue fazer eles valerem mais, digamos assim. Então, ele entra em algumas regras de transição e consegue se aposentar ainda bastante jovem. Isso é bem comum na nossa cidade. Perfeito. Temos mais participações no nosso WhatsApp? Boa tarde, Keltrin. Doutor, posso acumular pensão por morte e aposentadoria? Pergunta da Silvana. Ótima pergunta. Hoje em dia, o entendimento é que sim, pode acumular pensão por morte com aposentadoria. O governo criou com a reforma da Previdência alguns redutores. Então, se a pessoa recebe os dois benefícios, pode ser que um dos benefícios caia um pouco o valor. O governo nunca sai perdendo nessa parte. Então, é uma coisa que pode acontecer. Mas somar os dois, sim. E sempre vai ser mais benéfico. Você somar a aposentadoria com a pensão, mesmo que um dos benefícios caia um pouquinho com essa acumulação, ainda assim vai ficar uma situação melhor do que estava antes só com o benefício. É importante porque, às vezes, a pessoa já está com o direito de reivindicar a aposentadoria e tem medo de perder esse benefício, né? Exatamente. E acaba sendo muito vantajoso receber os dois. Nós temos casos na lei que não é possível somar um benefício com o outro. O caso do auxílio-acidente, por exemplo, ele não soma com a aposentadoria. Mas o caso da pensão, sim, ele acaba somando. O único ponto negativo que eu gostaria de ressaltar é que a pensão por morte, o cálculo dela com a reforma da Previdência ficou muito ruim. Então, as pessoas que recebem a pensão por morte, às vezes, acabam tendo uma surpresa. Além do óbito da pessoa amada, ela acaba tendo uma queda muito grande no rendimento dela. Então, é algo, muitas vezes, para o casal se planejar, porque algum dia pode acontecer. Perfeito. Tem mais participações? Esse é um assunto que rende demais aqui. A gente adora a sua participação. Tenho 57 anos e 17 de contribuição. Tenho laudo médico de fibromialgia. Posso dar entrada na minha aposentadoria por doença? Pergunta da Rosemary. Então, o caso da Rosemary é bem interessante. Na verdade, a aposentadoria por doença ou aposentadoria por incapacidade permanente, ela independe de idade. Nós temos casos de pessoas de 20 anos, 25 anos, que sofreram algum acidente ou tiveram alguma doença muito grave, ficaram incapacitadas, fazem o pedido e se aposentam. Vão ficar a vida inteira recebendo. Então, no caso dela, independe da idade. Ela pode fazer o pedido desde que ela tenha comprovação médica dos problemas de saúde. Se ela tiver esses problemas de saúde há muitos anos, vamos dizer que ela tem uma deficiência há 20 anos, por exemplo, aí ela pode entrar naquela outra aposentadoria que eu comentei, que não é a aposentadoria por incapacidade, que a pessoa não pode trabalhar. É a aposentadoria da pessoa com deficiência. Ela pode trabalhar, mas ela teve uma deficiência que baixa o tempo de contribuição ou baixa a idade dela. Então, ela acaba tendo essa vantagem também. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E chegaram várias perguntas no nosso atos. Então, eu já volto com uma pergunta aqui na tela. Me aposentei com 60 anos com salário mínimo. Gostaria de saber se tenho direito ao salário mínimo. Bete, de São Francisco do Sul. Ficou clara a pergunta? Ficou clara. Depende de cálculo, né, Kathleen? Na verdade, o que acontece? Cada revisão que a pessoa faz tem que ter um motivo. É como se fosse uma cirurgia no médico. Você precisa ter um motivo para fazer aquela cirurgia. Uma revisão é a mesma coisa. Então, ela tem um prazo de até 10 anos após aposentada para verificar se cabe alguma revisão. Se couber essa revisão, ela pode conseguir aumentar esse valor e receber mais do que o salário mínimo. Então, a gente tem algumas revisões hoje em dia que estão cabíveis. Teria que verificar se alguma delas pode aumentar o valor dela. Esse é o ponto importante, porque quando foi anunciada essa possibilidade de revisão, muita gente se empolgou. Pode ser positivo, pode aumentar um pouquinho. Mas se o INSS avaliar que não cabe revisão, pode reduzir o que ela já ganha? Pode. Toda revisão exige uma análise prévia para verificar se realmente vai aumentar. Você entrar com uma revisão sem nenhum tipo de cálculo, realmente você coloca a pessoa em risco. Então, você precisa calcular, verificar. Hoje em dia tem software de cálculo. Nós, advogados, também analisamos detalhe a detalhe para verificar se aquilo realmente vai trazer um benefício. Porque se a revisão não for correta, ela pode, sim, reduzir o valor da pessoa. E aí, um alerta muito importante. Porque, assim, existem outros fatores que fazem com que o aposentado ache que está defasado a aposentadoria. Às vezes, não é o cálculo que foi errado, mas a própria inflação, outros fatores contribuem, né? Exatamente. A gente tem, por exemplo, hoje em dia o aumento do salário mínimo todos os anos, que aumenta, por exemplo, 10%. Um exemplo. Só que quem ganha mais do que o salário mínimo, esse aumento dessas aposentadorias não segue o aumento do salário mínimo. Então, a pessoa que ganha 3 salários mínimos vai passando ano a ano e, cada vez mais, ela vai ficando perto do salário mínimo. O valor dela vai ficando mais próximo ao salário mínimo. Então, realmente, acaba tendo essa defasagem, principalmente para quem ganha mais do que o salário mínimo, né? Essa pessoa realmente vai ver que o salário dela vai diminuir ano a ano. Então, muito atenção. Vamos à próxima pergunta. Quem contribui como MEI? Pode se aposentar? Elizabeth Assolare. Obrigada, Elizabeth. Pode quem contribui sobre MEI, desde que preenchidos os requisitos, pode sim se aposentar. O MEI só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o valor da contribuição que ele faz, porque em alguns casos pode ser necessário complementar. Em regra, quando você é MEI, você só tem direito a alguns tipos de aposentadoria, digamos assim. Então, se você complementa esses valores como MEI, você passa a ter direito a mais tipos de aposentadoria. Então, em alguns casos, a recomendação para o MEI vai ser complementar a aposentadoria. Em outros casos, a recomendação vai ser, não, realmente continue como está, porque você vai se aposentar. Geralmente, aposentadoria por idade, no caso do MEI. E, doutor, quando o senhor fala em complemento, não significa a pessoa trabalhar como CLT e aí contribuir como MEI? Não somos dois, né? Não, não seria isso. Seria basicamente verificar as contribuições dela como MEI e verificar se complementando aquilo, ela vai ter acesso a outros tipos de aposentadoria. E essa complementação, ela precisa gerar uma guia no INSS e ir lá e pagar esse valor. Então, realmente tem que valer a pena, porque, às vezes, é uma indenização bem alta. E quem pode assessorar, no caso? A pessoa pode ir pelo aplicativo ou é necessário um advogado, um especialista, para saber quais são essas complementações? A pessoa pode fazer vários serviços pelo aplicativo, mas, nesse caso do MEI em específico, eu recomendo realmente calcular com um profissional da área. Por quê? Muitas vezes a gente verifica que a pessoa indenizou um valor altíssimo para o INSS e não precisava ou não compensava. Então, para a pessoa restituir esse valor que ela pagou ao INSS, ela pode ter uma dificuldade bem grande. Ela pode até demorar alguns anos para restituir esse valor. Então, antes de pagar, antes de complementar ao INSS, nesses casos em específico, eu recomendo e acho fundamental consultar com um especialista na área. Perfeito. Tem mais uma pergunta? Eu tenho 59 anos e faz 4 meses que me aposentei por invalidez. Quando fizer 62, posso me aposentar por idade? Eva Maria Tessaro, também participando conosco. Muito interessante o caso da senhora Eva. Pode, pode se aposentar por idade, sim. O que acontece? Se ela preencher os requisitos quando completar 62 anos, se ela tiver o tempo de contribuição e a idade, ela pode pedir a transformação da aposentadoria por invalidez, que agora mudou de nome, mas todo mundo conhece assim, para a aposentadoria por idade. E traz, sim, uma vantagem. Se o valor for muito próximo ou for igual, a pessoa que é aposentada por idade, ela pode trabalhar no que ela quiser. Pode montar um negócio, pode trabalhar como CLT, não tem problema nenhum. Já a pessoa que se aposenta por invalidez, ela está sempre correndo o risco de ser chamada para uma perícia, de ser cortada o benefício, então acaba tendo um risco um pouquinho maior. É como se ela estivesse sempre na mão do INSS, digamos assim, com o risco de ser chamado para uma perícia. Já a aposentadoria por idade, ela pagou por aquilo. Então, eu acredito que traz uma segurança maior para ela. E por isso a gente vê tantos relatos de pessoas emocionadas quando tem a informação de que conseguiram a aposentadoria. Porque, como a gente colocou, a defasagem não assegura uma aposentadoria com tranquilidade. É mais para sobreviver do que realmente poder usufruir. Como no passado se imaginava, não vejo a hora de me aposentar. Hoje, as pessoas têm medo de se aposentar, né? Exatamente. Antigamente, a pessoa se aposentava com um valor muito próximo ao que ela recebia na empresa. Teve uma época que eram os últimos 36 salários que eram contados na média para formar o valor da aposentadoria. Ou seja, no período que a pessoa mais ganhava, que geralmente é o final da carreira ali, isso acabava influenciando no valor da aposentadoria. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles pegam os salários desde 94 até hoje. Então, hoje a aposentadoria acaba sendo um complemento de renda. Quem acha que vai sobreviver só com a aposentadoria, provavelmente vai ter dificuldades. Perfeito. Eu acho que daqui a pouco vale uma conversa também sobre aposentadoria privada, planos de previdência privada, que muita gente tem dúvida e até tem um certo preconceito por achar já pago a previdência ao governo, pagar mais uma outra, se é vantagem ou não. Então, já fica um convite para uma próxima conversa também. Exatamente. Doutor Jean Postal, muito obrigada pela sua presença e sempre com respostas tão objetivas aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigado.